Música Olá amigos, se acompanha a TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. No ar mais um programa Ponto de Vista, sempre recebendo os vereadores da Câmara Municipal de Tupã com convidados especiais. Hoje estamos recebendo o vereador Capitão Gilberto Neves, juntamente com o Vice-Prefeito, Secretário de Cultura e também de Turismo, Caio Aoki. Hoje falando sobre o trabalho que ele vem realizando à frente das pastas, além de relações institucionais também. Havíamos esquecido, mas também mais uma pasta com o seu trabalho, sua competência, atendendo essas três pastas com muito carinho. Bom, vereador Gilberto Neves, seja bem-vindo novamente à TV Câmara de Tupã, hoje recebendo o Vice-Prefeito Caio Aoki, falando esses primeiros praticamente dois meses e meio de trabalho à frente de três secretarias importantes do governo de Tupã e também fazendo uma prestação desse trabalho que foi realizado até então. Seja bem-vindo à TV Câmara. Obrigado, amigo Glaucio. Nosso Vice-Prefeito é um prazer enorme receber aqui, como você falou. Essa é uma forma de nós utilizarmos o nosso veículo de comunicação social, que é a TV Câmara, no ponto de vista, e dar uma prestação ao cidadão tupãense do que é que nós, políticos, fazemos em prol da nossa comunidade. Então, hoje nós temos aqui o nosso Vice-Prefeito, que tem uma larga experiência, foi vereador, vereador Mirim também, tudo mais, uma pessoa que a gente conhece. Então, hoje é um prazer muito grande poder recebê-lo aqui. E eu agradeço mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui falando sobre aquilo que se pode fazer para melhorar a nossa instância turística de Tupã. Caio, seja bem-vindo à TV Câmara, voltando aqui a fazer um programa conosco. Esteve, como disse o vereador, Capitão Neves, como vereador, atuante e, por consequência do trabalho, hoje Vice-Prefeito e também ocupando três pastas importantes do governo de Tupã. Seja bem-vindo novamente à TV Câmara, prazer revê-lo. E, com certeza, o trabalho é apenas começando, né? Com certeza, Glaucio. Eu queria agradecer você, agradecer nosso líder na Câmara, vereador Capitão Neves, que realmente é um orgulho nosso e um grande parceiro e amigo que tem ajudado nós a poder resolver os grandes desafios que a nossa cidade tem enfrentado. Bom, agradecer a equipe da TV Câmara, Bernival, Clebão, agradecer o Claudemir. Com certeza, uma alegria muito grande poder voltar aos estúdios da TV Câmara, agora como secretário municipal e também vice-prefeito. Bom, Capitão, acho que nós poderíamos iniciar esse bate-papo. Tupã, instância turística. E sabemos que a pasta do turismo tem a sua responsabilidade. A cultura em Tupã, ela é muito viva. Projetos culturais, grupos culturais que sempre estiveram atuantes, trabalhando com projetos fantásticos e também em relações institucionais, que tem como objetivo também fazer toda essa ligação entre as secretarias, buscar também recursos. Quer dizer, são três pastas que realmente tomam e demandam de um tempo muito grande. Mas eu queria começar falando da cultura e também do turismo, juntamente. Nós estivemos aí, alguns dias atrás, vivendo o carnaval em Tupã. E assim que vocês assumiram a prefeitura, houve um anúncio por parte do prefeito Ricardo Raimundo e também o seu anúncio, dizendo que, por motivos econômicos, vocês encontraram a prefeitura com muitas dívidas, um déficit muito grande, e aí vocês, de forma coerente, optaram em não fazer o carnaval de rua. A iniciativa privada se mobilizou, cada um fez o seu carnaval, tinha opções para todos os gostos, todos os bolsos. Vocês estiveram acompanhando os locais, vendo de perto os anseios, as dificuldades. Eu acredito que depois do carnaval vocês tiveram já uma avaliação preliminar do que foi o carnaval. Infelizmente, como eu disse, não tivemos o carnaval de rua. Já há a perspectiva de, em 2018, um trabalho, uma parceria, para que, de repente, a população tenha novamente o carnaval de rua aqui em Tupã? Bom, Glaus, como você disse, logo quando assumimos a prefeitura, o prefeito Ricardo nomeou uma comissão, onde nós começamos a analisar a viabilidade do carnaval. Nomeou a comissão, onde estava eu, Marcos Pinheiro, do Esporte, Marcos Anelado, Desenvolvimento Econômico e o Cláudio Zopolato, Administração e Governo. Nós pegamos e começamos a fazer todo o levantamento de custos. E, a princípio, o prefeito falou, olha, vamos tentar gastar aí, devido à nossa situação, até uns 150 mil reais. E aí a gente faz um carnaval de rua nada luxuoso, enfim, faraônico, com bandas grandes, como estivemos em outros anos, mas sim algo com uma mesma banda, quem sabe, todas as noites, uma estrutura mais simples e mais modesta. Mas é lógico, respeitando as seguranças, as normas do bombeiro, da polícia militar. Nós tivemos aí reuniões, onde chamamos várias pessoas do segmento do setor para poder discutir e ver aquilo que realmente era necessário para poder fazer um carnaval satisfatório. E nós vimos que não tem como gastar somente 150 mil. Se a gente quisesse, vamos dizer assim, entre aspas, maquiar, a gente conseguiria. Falar, olha, o palco, a banda, o segurança, o gradil, o banheiro químico, ficou 150 mil e pronto. Só que não tem só isso. O carnaval, você que entende muito de evento, sabe disso, que a despesa é muito maior, né? Nós vamos aí pegar só de segurança, são 120 seguranças todas as noites, todos cadastrados na Polícia Federal. Dá uma média, mais ou menos, de 80 mil reais só em segurança. sem contar ainda as outras coisas. Então nós chegamos e falamos, prefeito, não tem como gastar menos de 450 mil. Por quê? Ainda tem hora extra de funcionários que trabalham envolvidos e, tipo, só de hora extra seria 30 mil reais. Sem contar o adicional noturno e o adicional de 100% quando se trabalha em domingo e feriado. Então se gastaria realmente um valor três vezes mais do que o prefeito tinha como intenção. Sentamos, conversamos e anunciamos o cancelamento bem no comecinho de janeiro, já depois dessa conclusão. Até acharíamos, né, que a população iria se dividir entre aqueles que aponhassem e seriam contra. Mas não, nós vimos aí que foi raras as exceções, que tanto que o pessoal da TV Record esteve em Tupã, fez a matéria e o cara veio ameaçado e falou, olha, a única pessoa que eu achei que é contra vocês cancelarem o carnaval é uma pessoa de bastos, porque tupãense nós não encontramos. E pior que é verdade, eu vi o cara de bastos reclamando, mas eu falei, e lá embaixo tem? Ele queria que lá de bastos tivesse aqui em Tupã e lá não tem. É isso mesmo. Então aí com essa decisão a iniciativa privada se movimentou. E aí nós tivemos aí vários carnavais, né, em vários lugares, Exapit, Tênis, Clover, vários restaurantes se movimentaram e fizeram. E muito bem feito, todos. É uma estrutura muito bem montada, mas, enfim, alguns vão ter que se readaptar, se reestruturar. Às vezes, quem sabe, dessa primeira vez a população não estava aí pronta para poder participar do carnaval nesses moldes, né, mas realmente foi uma experiência muito válida, onde aí nós pudemos gerar essa economia. E o prefeito até anunciou que essa economia de R$ 450 mil abriu a licitação e está sendo comprada lama asfáltica, porque só a operação tapa buraco na cidade. Realmente tem situações que não consegue. Você põe lá, mas a cratera é tão grande, a situação é tão feia, são vários buracos na mesma rua que, quando vem uma chuva, já não aguenta. Então tem que passar lama asfáltica. Então, ou seja, é uma medida que o prefeito tomou, junto com a nossa base, vários vereadores que têm nos apoiado, nos ajudado, em que o dinheiro que seria investido nisso foi empregado para a licitação da lama asfáltica, que deve estar chegando nos próximos dias, que vai ajudar muito nessa manutenção das nossas vias públicas. A gente percebe, né, capitão, que, como disse aqui o vice-prefeito Caio, a população, a gente acompanhando no dia a dia, na cidade, todo mundo realmente parabenizou a atitude. E a gente também que promove evento tem que ter coerência e tem que ter noção do que está acontecendo. Não adianta querer fazer festa se não tem condições. Como disse aqui o Caio, há outras necessidades, muito mais importantes. Então, parabéns, a gente parabeniza a atitude da prefeitura nesse sentido, porque realmente foi inteligente a decisão. A população, a gente acompanhou aquelas redes sociais parabenizando. A coragem, porque... Tem que ter coragem. Tem que ter coragem. Não vai ter um carnaval numa cidade que, até então, tivemos aí nos últimos 12 anos. A Tupã sempre foi uma referência no que diz respeito ao carnaval. A região inteira sempre vindo a Tupã, prestigiando o Tupã. Então, mas devido ao momento que o país está vivendo, não só a Tupã, mas o país está vivendo, foi corajosa e responsável, responsável, a decisão da prefeitura municipal. Essa responsabilidade que você fala, é importante que nós até falamos na época, tudo bem, se vai cancelar, não tenha. Cancelou é cancelou. E agora, é claro que não houve crítica, todo mundo elogiou, entendeu a situação, entendeu a prioridade por qual foi escolhido. Tenho certeza que a partir da semana que vem, que vai começar a operação tapa-buraco, como se diz assim, de verdade, com a lama asfáltica em algumas ruas da cidade, a pessoa vai entender o porquê de ter feito esse trabalho em prol sempre da diversão do cidadão. Porque se você falar, teve carnaval em Tupã. É o ônus e o bônus. Não teve carnaval, mas em contrapartida. Teve em Portão Aberto, né? Claro, em Portão Aberto, participação, até teve um dos empresários que mostrou, divulgando aí a coleta de alimentos para as entidades que ele arrecadou. Quer dizer, foi até um carnaval tipo solidário, né? Claro. Então, acho que Tupã está de parabéns por ter... Claro que o Ricardo adora carnaval, também gosta de carnaval, o Caio gosta de carnaval, mas às vezes a gente tem que pensar no bem da nossa cidade. Foi isso que foi feito esse trabalho e agora eu vejo até assim, os vereadores todos estão compenetrados dessa missão que nós devemos trabalhar por Tupã. A gente sempre tem dito lá que não há necessidade de ficarmos criando óbices, né? E sim procurando fazer o que é melhor pela nossa cidade, né? Com certeza. Eu queria aproveitar também a presença do Caio. Caio, ainda falando sobre o turismo, eu falo porque como instância turística a gente tem que perguntar e tirar algumas dúvidas. Nos próximos anos haverá um ranqueamento, né? Das cidades que já são instância turística para que se mantenham dentro do programa, recebendo esse recurso que é tão útil para a cidade de Tupã, mais de 3 milhões de reais por ano. E eu queria saber se já há um trabalho, um estudo nesse sentido. A gente sabe que Tupã tem um potencial, né? A gente sabe que já há um trabalho, por exemplo, na questão do balneário municipal, o que pode ser feito lá no Cautri. Temos aí outros atrativos, temos a Varpa, que é tão forte no turismo. Mas há um trabalho, já um estudo do que poderá ser feito no futuro para que Tupã se mantenha nesse ranqueamento, recebendo esse recurso que é tão importante para a cidade? Com certeza. Bom, só até a título de esclarecimento, voltando um pouquinho ao Carnaval, que é essa questão da verba do Dade. Muita gente pegou e falou, pô, Tupã é uma instância turística, recebe cerca de 3 milhões de reais por ano. Por que não pega esse dinheiro para investir no turismo? Já não vem esse dinheiro? O dinheiro que vem, que vai vir até este ano, para o turismo, é só para o Dade, que é o Departamento de Apoio ao Desenvolvimento das Estâncias, ele é somente para reforma, ampliação e construção. Ou seja, todo o dinheiro que veio até o Carnaval do ano passado, no caso que a Prefeitura realizou, não foi pago com recurso do Estado, com recurso de verba de instância, não foi nada disso. O recurso veio de recurso próprio, ou seja, do recolhimento de IPTU, enfim, que é uma renda do município e não uma verba carimbada, como o pessoal costuma dizer. O que acontece? Nós tivemos uma lei no Estado, onde foi aprovada pela Assembleia, se eu não me engano, há dois anos atrás, e essa lei estabelece que nós teremos aí as 70 instâncias turísticas, porque travou nas 70 instâncias, as instâncias são turísticas, climáticas, enfim, balneárias, também... Mineral também, né? Oi? Hidromineral também. Isso. São várias instâncias que são divididas em 70. Dessas 70 instâncias, todas recebem uma verba que é dividida pelo Estado. Agora, tem muitas cidades que querem entrar e se tornar instância turística, porque é um dinheiro, considerado muito bom, para poder se investir na infraestrutura da sua cidade. Então, nós teremos aí, a partir dessa lei, mais 140 cidades de intenção turística, não instâncias turísticas. É aí desse bolo que vem para ser dividido, 80% vai ser para 70 instâncias, e os outros 20% vai ser dividido entre 140 cidades de intenção turística. Ou seja, quem se tornar cidade de interesse turístico não vai receber 3 milhões, vai receber coisa de 300 mil, mais ou menos. E a instância turística vai receber, continua recebendo em torno de 3 milhões de reais. Então, ou seja, você ser rebaixado, você vai receber 10% do valor que recebe hoje. E uma novidade que você tem é que, se eu não me engano, 32% do valor que está vindo agora para a instância turística vai poder ser utilizado para serviços. O que é esses serviços? Aí ainda está sendo estabelecido também pela Secretaria de Estado de Turismo, os critérios, não só os critérios, mas para que vai poder ser utilizado esse dinheiro. Ou seja, que nem, a partir do ano que vem nós vamos poder. Nós vamos ter dos 3 milhões, se não me engano, 400 e poucos mil vai ser para serviços. O que é esses serviços? Vai poder ser para poder custear um carnaval, para poder dar treinamento para funcionário, para elaborar uma questão do inventário turístico. Tupan Junina. Tupan Junina, Natal de Luz, enfim, esses eventos. Aí nós vamos ter que discutir. Um município específico para poder o município ficar sem condições de criar, ofertar. Uma coisa que os municípios sempre pediram, para que pudesse custear os seus eventos tradicionais que tem nas suas cidades. Então, a partir do ano que vem, nós teremos sim, poder dizer sim, verba, para poder investir nesses eventos. Provavelmente vai ser nos eventos. O Secretário de Turismo acredita que até o mês que vem vai sair a normativa. E a respeito do que você falou desse ranqueamento ainda, os critérios para o ranqueamento, porque como é que vai ser avaliada as 70 instâncias turísticas? Nós não sabemos ainda. A Secretaria de Estado do Turismo está estabelecendo os critérios, porque vai ver o quê? Ah, quantos leitos de hotel tem, quantos bares, restaurantes, pontos atrativos. Não tem ainda as maneiras de se avaliar esse ranqueamento. Então, vai ser desenvolvida a maneira de se avaliar, vai ser divulgado para as cidades. E aí, depois, ainda vai ter um prazo para as 70 instâncias turísticas se adaptarem. Porque, acredite ou não, tem instância turística. O pessoal fala, tem gente que falou para mim assim, ah, Tupan está em penúltimo no ranking das instâncias. Como é que você responde isso? Eu falei, não tem ranqueamento. Não tem sim, eu vi. Eu falei, eu tenho certeza que deve ser ordem alfabética. Porque Tupan é dos últimos. Mas eu fui pegar a ordem alfabética, realmente, Tupan é penúltima. Aí, depois, o último é o Batuba. Você acha que o Batuba vai estar em último no ranking das instâncias? Entendeu? Então, não tem o ranqueamento ainda, não tem avaliação ainda. Mas esse ranqueamento vai ser estabelecido os critérios. Depois desses critérios, ainda nós vamos ter um tempo de adaptação. Mas, frente a isso, nós, é lógico, não vamos ficar parados esperando esse ranqueamento. Claro, claro. Logo que assumimos a Secretaria de Turismo, nós começamos a fazer o nosso inventário. Pegamos funcionários da Secretaria de Turismo, apesar de termos pouco, são quatro funcionários, e começamos a desenvolver esse inventário. Há cinco anos, o ano era realizado em Tupan. Ou seja, ver os hotéis, ver quantas vagas nós temos, poder visitar todos os bares, restaurantes, pontos de atrativos turísticos. E aí, a gente aproveita até a TV Câmara para pedir a população para que, quem estiver aí, porque foi mais na área central. Agora, as demais áreas que nós vamos estar visitando, mas, às vezes, tem lugar que a gente não consegue chegar. Mas, por favor, entre em contato na Secretaria de Turismo, 3491-3015, e fale com a Juliana, que é a nossa técnica em turismo, para estar passando aí. Olha, eu tenho um restaurante, eu tenho um bar, eu tenho, enfim, algo que possa estar recebendo o pessoal, eu tenho algo de atrativo turístico que eu estou desenvolvendo aqui na cidade, para que a gente consiga fazer esse levantamento e ter o nosso inventário de instância turística, para poder saber onde estamos e para onde vamos, de que maneira a gente quer seguir. Porque VARPA, como você disse, é com certeza um potencial gigante. VARPA, nós fomos lá, enfim, em vários lugares, e a gente vê o que pode se desenvolver lá, tanto na parte histórica quanto na parte natural, né? Que é muito rica e, se Deus quiser, vai ser muito próspera. Perfeito. Nós chegamos ao final do primeiro bloco do programa Ponto de Vista, hoje recebendo o vereador Capitão Neves, com o vice-prefeito, secretário de Cultura, Turismo e Relações Institucionais, Caio Aoc. No segundo bloco, vamos falar um pouquinho sobre a cultura, né, que também é muito rica, tem trazido prêmios para Tupã, chamaram a atenção de cidades de toda a região. Daqui a pouquinho vamos falar sobre cultura e também um pouquinho de relações institucionais. Daqui a pouquinho voltaremos com o segundo bloco, programa Ponto de Vista, aqui pela TV Câmara de Tupã, a TV do Povo. Voltamos já.